É, o mercado, como a gente já adiantou, reagiu bastante mal a essa fala de Lula. A Bolsa ampliou as perdas e teve uma forte queda de 3,3%, enquanto o dólar disparou a R$ 5,39, uma alta de mais de 4%. E aí? Acabou a estabilidade? Agora vai ser só alegria? De onde vai sair dinheiro sem estabilidade? Quem vai pagar a conta? Sabe o que é engraçado nessa história? É que o pessoal na internet está zoando os faria-limers, os famosos faria-limers. Faria-limers, nem sei como fala. Alguns são faria-limers também. Faria-lulers. Faria-lulers, acho que deixa eu lembrar. Agora é faria-lulers. Faria-lulers. Só que assim, eles são os mais felizes com isso. Porque o mercado caindo, ao mesmo tempo, é uma espécie de Black Friday. Você pode comprar ação mais barata. O padrão ficou louco. Você pode comprar ação mais barata. O pessoal estava fazendo isso aqui agora. Denúncia. Black Friday ainda é mais barata. Eu quase fui pego comprando ações no seu programa aqui. Então, tipo assim, eles vão estar felizes com isso. O mercado sobe e desce. Isso aí é normal. Isso não precisa ser... Não precisa ser o vai-torinho. Ah, esse sobe e desce é muito normal na vida do homem. Não precisa ser o vai-torinho para entender disso daí. É óbvio que o Lula vai estourar o teto. Como ele vai fazer é que é a questão. Eu estou apostando que ele vai vir com uma nova variante. Vai inventar uma nova... Inventar não porque ele não tem esse poder. Mas, tipo, vai dar luz demais para uma nova variante aí do Covid. Se você prestar atenção, certo, nos sinais, você já vai ver alguns influenciadores que fizeram o L já falando. Ai, porque eu conheço fulano que tá. Ai, gente, não acabou. Ai, gente, isso, aquilo. Provavelmente vai aparecer uma matéria no Fantástico sobre isso. Provavelmente vai vir Drauzio e vai falar alguma coisa. E esse vai ser o motivo legal. Drauzio. Drauzio Varela. É, provavelmente esse vai ser. Ele fala de economia também? Não, mas se você coloca de novo o Covid em foco, entendeu? E começa a inventar um monte de coisa falando que tem um estouro acontecendo, para você quebrar o teto de gastos é assim, ó. E você vai fazer isso legalmente. Eu gosto desses programas que eles entendem desde o lixo de Piracicaba até o problema da Stock Change da Bolsa de Mônaco que não existe. É sensacional. Vamos continuar nesse assunto. Sabe quem se manifestou também sobre essa incerteza econômica? Foi o Henrique Meirelles. Será que a mesma história vai se repetir? Chateado. O Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central dos antigos governos petistas, ele afirmou durante um evento realizado pelo BTG Pactual que Luiz Inácio Lula da Silva ficou sem falar sobre economia durante a campanha simplesmente para não desagradar o eleitorado. E que agora que começou a abordar o tema, vou abrir aspas. Ele começou a sinalizar uma direção a Dilma. Fecho aspas. E assim ficou. Então, vamos lá. Pervo